Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a OnlyFans, explicando tudo sobre a plataforma. E aí eu cheguei numa conclusão e falei assim, nossa, tem várias garotas que eu queria ver no OnlyFans e simplesmente elas não estão lá, né? Claro que a gente sabe que tem muitas garotas que, sei lá, são atrizes, nem a Bela Torre. É atriz, mas tem lá uma conta do OnlyFans, para se você quiser ver algo mais picante dela, você vai lá e assina. Tem a Anitta também que canta, mas também tem uma conta lá do OnlyFans, se você quiser ver uma coisinha lá a mais, você assina. Mulher Melão também, que acho que só tem OnlyFans, acho que não faz mais nada da vida, mas enfim, eu não sei da vida dela. Então, eu decidi fazer aqui nesse vídeo um top 10 de garotas que eu queria ver muito no OnlyFans. Não sei se eu pagaria, mas eu ficaria com muita vontade de ver o conteúdo a mais delas. Então, roda a vinheta que eu vou falar para vocês as minhas 10 garotas que eu queria ver lá no OnlyFans. Seja muito bem-vindo ao canal Minha Vida On, eu sou Luiz Lucas. Esse vídeo aqui vai ser mais uma brincadeirinha que eu vou fazer com vocês. Vou falar aqui minhas 10 garotas que eu queria muito que estivessem lá no OnlyFans, mas não estão. Não estão mesmo, eu já pesquisei. E se você curtia a brincadeira, você vai aqui nos comentários e comenta as suas 10 garotas, ou quem sabe os seus 10 rapazes, atores, músicos, enfim. Você queria que tivesse uma conta lá no OnlyFans e postasse algumas coisinhas a mais, umas coisas mais quentes que nem essa fogueira aqui, beleza? Antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo se você gostar. E deixar o seu like que é muito importante também. Já usei bem rapidão para a gente começar essa brincadeira, beleza? Então, eu separei aqui 5 personalidades brasileiras e 5 personalidades gringas. Porque tem beleza em tudo que é lugar. Eu acho que essa coisa aí de, ah, beleza, é só aqui no Brasil, é besteira. Tem mulher bonita na Ásia, na Europa, na Colômbia, em tudo que é lugar. Não é que a brasileira é mais bonita, daí é história para boi dormir. Então, vamos lá para o meu top 10, beleza? Eu vou começar primeiro com as gringas. No 5º lugar das gringas, eu vou na Elizabeth Dilles. Se você não conhece a Elizabeth Dilles, ela fez Brilhante Vitória, fez uma série, ela niquelou dentro de adolescência. Ela era linda, linda para caramba. E ela tem meio que um estilo gótico e tal. E eu adoro garotas assim. Tipo, eu amo de paixão mesmo. E cara, se ela tivesse um perfil no OnlyFans, ela iria fazer muito sucesso. Ela é muito bonita. Se eu não me engano, eu acho que atualmente ela está cantando. Mas meio que ela está meio que desaparecida. Acho que ela é modelo também, mas não tem, tipo assim, muito estrelato. Eu vejo às vezes algumas fotos lá no Instagram dela e tal, mas ela não aparece muito assim. Não trilou mais nenhum filme, não vi ela em nenhum seriado. Que eu saiba, beleza? Se você sabe de algum aí que ela apareceu, alguma coisa que ela trabalhou, você pode falar aí para mim. Mas eu nunca vi também ela estreando Carreira Solo, que ela tinha um vozeirão muito potente. Mas também nunca vi ela aparecer também com alguma música, enfim. Mas ela é muito linda, tipo assim, eu adorava ela lá em Miriam de Vitória. A beleza dela é incrível. Eu acho ela uma das mulheres mais lindas do mundo, com certeza. Faz muito o meu estilo. E com certeza o quinto lugar seria para Elizabeth Dilles. Em quarto lugar, ficaria para Mary Elizabeth. Quase Elizabeth Dilles, mas enfim. Mary Elizabeth. Ah, e desculpa se eu falar aí algum nome errado e tal, porque eu estou falando a Brasileirado mesmo, beleza? Então ficaria para Mary Elizabeth. Mary Elizabeth já é uma atriz, já. Ela já trabalhou, ela fez a Ramona, no Scott Pinguering. Eu achei ela linda pra caramba lá. E ela também tem um estilo bem bacana. Ela é bem simplisona mesmo, mas eu curto pra caramba mulheres assim. Em quarto lugar, ficaria com ela. Ela também fez o filme Cloverfield, Rua 10, Rua 10 Cloverfield, alguma coisa assim. Também achei ela espetacular. Todos os filmes que ela lança, eu procuro ir assistir, porque eu acho essa mulher muito bonita também. E se ela tivesse uma conta também no OnlyFans, com certeza muitas pessoas assinariam, porque ela é muito gata. Em terceiro lugar, pegando outra da Nickelodeon, eu escolheria a Janet McCurdy. Ela fez a Sam do iCarly, aquela loirinha, sabe? Eu acho ela incrível também, muito linda. Pra falar a verdade, todas as atrizes, a maioria das atrizes assim, que pegam de adolescência e tal, são muito, mas muito bonitas, que trabalham ou na Nickelodeon, ou na Disney. Não sei o que eles têm. Eles só pegam as garotas mais bonitas pra estrelar, sabe? Não sei. Talvez nem tenha tanto talento assim, mas eles só pegam as mais bonitas. Claro que tem alguma ou outra que não seja tão bonita. Mas eles só pegam as mais bonitas. Tipo, no seriado Brilhante de Vitória, que eu adoro, ela só tem garota bonita. Não tem nenhuma que é mais ou menos. Todas são lindas. Voltando, ela fez a Sam em iCarly. Ela é muito bonita. Eu sempre admirei ela demais. A Miranda Colescrove, que é a Carly, né? Ela também é bonita, mas a Janet é muito mais. Hoje o que ela tá fazendo? Hoje ela trabalha atrás das câmeras, né? Ela falou que não curtia muito trabalhar como atriz e tal. Ela até falou aí que não ia voltar nesse reboot que teve do iCarly. Porque ela não gostava de trabalhar na frente das câmeras. Ela foi obrigada quando era criança. Aquilo lá nunca satisfez ela, sabe? Então agora ela tá trabalhando num lugar que ela gosta, que é por trás das câmeras. Ela tá sendo diretora e também ela faz alguns roteiros. E também ela tá trabalhando como teatro. Ela gostou mais desse lado mais artístico. E ela é muito bonita e tá no terceiro lugar. O segundo lugar das gringas que eu queria que tivesse conta na OnlyFans fica a Liana Liberato. Não sei se você já ouviu falar nela. E ela não é filha do Gugu Liberato. Mas a Liana Liberato é uma atriz também. Ela é nova, né? Tem uns 20 e poucos anos. E ela é linda. Acho que é só isso que eu devo falar com ela mesmo. Eu acho que ela só faz filmes mesmo em algumas séries. Talvez ela seja modelo, mas eu também não sei. Mas a Liana Liberato é muito bonita e a beleza dela encanta. Chega a encantar mesmo. E em primeiro lugar das gringas que eu escolhi, que eu queria muito, mas muito. Mas é uma garota que é o meu número. É a Chloe Grace Moritz. Com certeza você já ouviu falar dela. Ela é uma loirinha. Cara, agora eu esqueci os filmes que ela fez. Mas ela fez vários filmes. Acho que o mais recente dela ela fez o Toy Jerry. Aquele live action que mistura animação com filme, sabe? Ela trabalhou lá, mas trabalhou em muitos outros filmes que eu já assisti. Mas agora eu já perdi os nomes deles, infelizmente. Mas eu acho ela linda pra caramba. É incrível. E... Cara, ela é incrível. É o meu estilo de garota, sabe? E eu acho ela muito bacana mesmo. E nossa, ela iria fazer um sucesso se tivesse OnlyFans. Pelo menos pra mim, iria fazer um sucesso. Porém, agora eu tenho a menção honrosa de gringa que eu queria ver no OnlyFans. Claro que a minha lista de gringas pra ver no OnlyFans é enorme. Por isso eu separei aqui só cinco. E mais uma que é da menção honrosa. Porque eu não queria falar o vídeo aqui que ficava falando uma hora das garotas que eu queria ver no OnlyFans, né? Então a menção honrosa desse vídeo aqui das gringas que eu queria muito ver no OnlyFans é a Vanessa Hudgens. Cara, a Vanessa Hudgens, eu era apaixonado por ela desde High School Musical. Eu era apaixonado por ela. Mano, ela é incrível. Ela é meia latina, sabe? E ela faz ainda filmes. Eu acredito que ela tá fazendo mais filmes pra Netflix, se não me engano. Mas ela é incrível. Eu babava pela atriz desde High School Musical. No primeiro, ela não era tão bonita assim. Ela também apareceu num episódio do Rick e Josh também que ela não tava muito bonita. Quando ela era novinha, ela não era bonita. Novinha que eu digo, tinha uns 16, 17 anos. Ela não era tão bonita como ela ficou depois, né? Como ela tá agora. Com seus 30 e poucos anos, ela tá muito, mas muito bonita mesmo. Eu acho ela incrível. Depois do High School Musical 2, que eu percebi, eu falei, nossa menina, muito bonita mesmo, hein? E aí eu me apaixonei por ela de verdade. Então, a menção honrosa vai pra Vanessa Hudgens, que, cara, pirou a minha adolescência. Eu era doido por ela, incrível. Falava que ela ia não honrar. Enfim, essas coisas aí da adolescente, né? Incrível mesmo. E hoje, até hoje, eu acho ela incrível. E também uma atriz muito talentosa. Bom, agora vamos pra brasileiras, beleza? Mais cinco. E eu também tenho a menção honrosa. Então, em quinto lugar, vai ficar pra Bruna Carvalho. Talvez você nem saiba quem é a Bruna Carvalho. Mas a Bruna Carvalho, ela fez a Bel em Chiquititas. Essas Chiquititas novas aí. Nova que eu digo, mas que estreou em 2013 no SBT, enfim. Eu acho ela incrível. Fez uma personagem chamada Bel, que não era tão popular assim lá na Chiquititas. Ela acho que era uma personagem secundária. Ela era bonita. Ela tinha os seus 14, 15 anos. Porém, agora que ela tá com 20 e poucos anos, ela se tornou uma mulher incrível. Muito bonita mesmo. Eu, tipo, babo também por ela. Ela é incrível. Pra mim, das atrizes lá que cresceram, eu estou maiores de idade. A que ficou mais bonita mesmo e que me encantou realmente. Claro que tem muitas lá que ficaram incríveis. Mas essa Bruna aqui ficou, nossa, ficou show de bola. Eu acho ela incrível. Babo por ela em todas as fotos que eu vejo dela. Em todos os lugares que ela aparece. Ela faz alguns vídeos. E não sei mais o que ela faz muito. Não sei se ela é modelo e tal. Mas eu sei que ela viaja demais. Ela faz alguns vídeos na internet também. E nas redes sociais ela é bem ativa, né? E eu acho ela incrível. É uma menina sensacional. E com certeza o meu quinto lugar é pra ela. Na verdade eu estou falando de quinto lugar. Mas eu queria todas assim no mesmo parâmetro, sabe? Eu só estou numerando mesmo. Mas em quarto lugar eu coloco a Patrícia dos Reis. Cara, isso aí é só do YouTube. Só das antigas que sabem. Patrícia dos Reis é aquela mulher lá do Galo Frito. Garota, né? Hoje ela tem seus 30 e poucos anos, se não me engano. Mas ela continua bem novinha. Nem parece que tem a idade que tem. E eu acho ela linda pra caramba. Ela é super engraçada. Tem um estilo também muito bacana. Ela parece, sei lá, uma garota emo, roqueira, sabe? Enfim. Tem algumas atuagens e tal. E eu gosto de garotas assim, meia nerd. E, mano, a minha paixão é essa Patrícia dos Reis, né? Ela fazia lá alguns vídeos xingando e tal. Fazia algumas paródias. Era bem engraçada. E eu já vi a beleza dela lá e falava Nossa, que menina bonita. E hoje ela continua bonita do mesmo jeito. E então, no quarto lugar, ela saiu a Patrícia dos Reis. O terceiro lugar das nacionais que eu queria muito ver no OnlyFans é a Renata do BBB. Não assisto o BBB. Não assistia só no começo lá, na primeira, segunda edição. Depois eu assisti só a décima. Mas essa Renata do BBB, a Renatinha, que todo mundo falava, cara, era incrível. Se não me engano, acho que você já deve ter visto em algum lugar e tal. Acho que foi uma das participantes mais bonitas do BBB. Era loirinha, de olho azul e era meia baixinha. Por isso, todo mundo chamava de Renatinha. E eu paguei pau pra ela, incrível. Achei uma mulher incrível, bacana. Não sei se ela era legal. Se eu não me engano, eu não assisti a edição lá que ela participou. Então, não sei se ela era legal ou não como pessoa. Mas ela é bonita pra caramba. E ela já fez um ensaio fotográfico lá na Playboy, né? Mas ficou uma bosta. Eu já estou falando aqui pra vocês. Eu vi esse ensaio, corri pra ver, né? Porém, eu não achei nada bacana. Nada, nada. Porque ela fez, em vez de ser um nu artístico, ela fez mais um artístico do que nu. Não sei o que a Playboy fez naquela edição, naquela Renatinha, sabe? Podia ser... Poderia ser uma edição que... Podia entrar pra história, porque ela é uma mulher muito bonita. Mas ficou horrível, cara. Porque mostrou pouco, fez um ensaio lá meio nada a ver e ficou muito escuro. A ambientação lá, o tema que escolheram, pra mim ficou meio nada a ver. Pra mim foi uma perda de tempo chamar ela pra fazer aquele ensaio. Então, era melhor nem ter chamado, porque ficou uma droga. Então, mas mesmo assim, terceiro lugar vai ficar pra Renatinha do BBB. Segundo lugar, eu vou escolher a Marimun. A Marimun, se você não lembra, o lá, a VJ da MTV, a Extinta MTV. Cara, eu acho incrível. Como eu disse pra vocês já, em alguns minutos atrás, eu adoro essas garotas que tem estilo rock, estilo emo. E a Marimun, cara, eu acho ela incrível. Eu acho ela linda, linda quando assistia os programas lá da MTV. Ela aparecia do lado da Titi, da Tati. Eu não lembro a outra garota que fazia também com ela. Que também é bonita pra caramba. Mas a Marimun é incrível. Os cabelos dela coloridos, o estilo dela, o olho meio puxadinho. Cara, o sorriso dela é apaixonante. Eu acho ela muito linda, incrível. E, se não me engano, eu não sei o que ela faz hoje, pra falar a verdade. Eu não sigo ela nas redes sociais, enfim, eu não procurei ver o que ela faz hoje. Mas ela deve estar nesse meio aí de jornalismo e tal, que ela já fazia na MTV. Mas ela é linda. Acredito, muitos concordam aí comigo. O meu segundo lugar é ficar com a Marimun. Nossa, imagina se ela aparecesse no OnlyFans, cara. Uma garota daquela. Eu adoro garotas com cabelos coloridos. Mesmo umas garotas assim, que não são tão bonitas, aparece cabelo colorido. Pra mim, aumenta a beleza muito mais. E a Marimun, que já é linda, imagina com cabelo colorido. Cara, sensacional. Ai, chegamos em primeiro lugar aqui. E no primeiro lugar, cara, não tinha que ser outra. Marina Rui Barbosa. Eu não sou noveleiro, eu não acompanho o Globo, eu não gosto de TV aberta, assim, assisto uma vez ou outra. Mas a Marina Rui Barbosa é incrível. Eu adoro garotas ruivas. E eu acho que ela é uma das ruivas mais bonitas, se não me engano. Tipo assim, assim, no meio da mídia, sabe? Claro que tem uma ruiva ou outra que aparece assim, em foto de celular. Não que seja modelo, mas sabe? Aquelas ruivas da Europa, ou dos Estados Unidos, que é uma foto e outra, e você fala, nossa, que garota bonita. E, cara, a Marina Rui Barbosa, dentro das ruivas aí da TV, ou dentro das ruivas que aparecem aí, essa é uma das mais gatas que eu já vi na vida. E eu adoro meninas ruivas. E a Marina Rui Barbosa, com certeza, fica em primeiro lugar, porque imagina se essa garota tivesse um de fãs, cara. E explodir. Claro que ela não está pensando em nada disso, porque ela já está ganhando milhões de dinheiro com marcas que ela participa, de carro, que ela já participou, de produtos de cabelo, e várias outras. Ela faz várias novelas, acho que fez seriados também, filmes, se não me engano. Então, claro que ela nunca vai se expor a fazer um conteúdo mais adulto no OnlyFans. E também, ela nunca saiu em nenhuma revista adulta também. Mas, seria incrível ver a Marina Rui Barbosa no OnlyFans, cara. Seria uma coisa de explodir cabeças, porque, cara, nossa, ela ia dobrar a riqueza que ela tem no primeiro mês, com toda certeza, porque, cara, todo mundo ia querer ver a Marina Rui Barbosa. Ia ser um monte de gente aí assinando cartão internacional só para assinar o OnlyFans, porque, cara, imagina a Marina Rui Barbosa no OnlyFans, cara. Meu Deus do céu, seria uma coisa deslumbrante mesmo. E a menção honrosa brasileira também, claro. A menção honrosa de lá da gringa foi a Vanessa Hudgens que eu amo e tal. Mas a menção honrosa aqui do Brasil eu vou deixar para a Diana. Cara, quem é a Diana? Quem é a Diana? Diana Abraia Maravilha. Eu até ia falar da Gal Gadot, mas aí eu falei assim, não, a Gal Gadot é tão gata, mas todo mundo paga tanto pau para ela que não vou colocar na lista. Mas aqui, na brasileira, a menção honrosa vai para a Diana, assistente do palco do Domingo Legal. Cara, ela é muito gata. Na época que eu assistia o Domingo Legal, às vezes, trabalhava ela e uma loira lá que era gaúcha, se não me engano, ou do Rio Grande do Sul, não sei, enfim, eu sou péssimo, eu sou de estado e nomes, enfim. Mas eu achava, e todo mundo pagava papá loira e tal, porque ela tinha olhos claros e tal, mas eu sempre gostei da Diana. Morena, sorriso lindo, cara, incrível, eu sempre paguei mais papá Diana, eu sempre achava mais linda. Não sei se hoje ela está no Domingo Legal, acredito que esteja, mas a Diana é uma mulher incrível e, cara, também não participou de nenhuma revista adulta também, mas, cara, se ela tivesse um OnlyFans, com certeza faria muito, mas muito sucesso mesmo. A minha lista terminou aqui de 10, né, 10 garotas mais duas vensões honrosas, então são 12 garotas, que eu queria muito que estivessem no OnlyFans. Agora eu queria muito saber de você, você cara ou você garota, quem você queria no OnlyFans. Você pode fazer aqui embaixo a sua lista de garotos ou garotas ou misturar os dois, depende aí do que você gosta, do que você queria ver no OnlyFans. Fica bem animado de ler os comentários, beleza? E você tem que também assistir depois desse vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, o OnlyFans para você entender como funciona essa plataforma, que muitos pensam assim que é só de putaria, só de pornografia, mas não, OnlyFans não foi só feito com a pornografia, na verdade, primeiramente nem foi feito com a pornografia, depois que virou essa coisa mais explícita, né, estou falando aqui pornografia, mas na verdade tem mais coisa explícita do que pornografia, tem mais coisa assim de garotas se insinuando para a câmera do que sexo explícito mesmo. Então, essa ficou a minha lista, vocês gostaram, acredito que muitos gostaram ainda da minha lista, mas eu quero ver a sua lista aqui nos comentários, beleza? Não esqueçam, por favor, inscreva no canal, isso é muito importante, porque isso vai me mostrar que eu estou fazendo um conteúdo bacana para vocês e eu vou ficar feliz e o canal crescendo, eu vou ficar mais feliz e vou gravando mais vídeos e a coisa vai ficar mais bacana e o canal vai crescer também, beleza? Com mais conteúdo. Não esqueça do seu like, o seu like é muito importante para criadores de conteúdo. Ah, mas por quê? Porque o YouTube entende que o conteúdo está bacana, então ele vai entregar para mais pessoas esse vídeo, entregar para mais pessoas e mais pessoas vão se inscrevendo. O canal também vai aumentando e eu vou ficando mais feliz e vou gravando mais vídeos aí para vocês. E também compartilhe aí esse vídeo aí para os seus amigos, seus familiares ou para os seus grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, para o pessoal aí que curte OnlyFans e fazem teorias de ah, e se essa garota fez a OnlyFans, e se essa? Aí você chega e fala assim, ah, um cara aqui postou as 12 garotas que ele queria ver no OnlyFans. vamos dar uma olhada aí, vamos ver se ele está certo, se ele está errado, qual eu trocaria, qual eu preferia, não, essa aqui é mais gata, se essa daqui é outra. Bom, de vocês, beleza? Ajuda o canal que aí eu faço mais conteúdo. Agora, se você curte o trabalho que eu estou fazendo aqui e quer se tornar um membro apoiador do canal, você fala assim, não, Lucas, seu canal está ótimo, cara. Continua assim, vou te dar uma força para você, uma força ainda maior, né? A força que você vai me dar é se inscrevendo no canal, compartilhando e dando like e ativando o sininho, vai me dar uma força muito grande. Mas se você chegar e falar assim, não, Lucas, vou te dar uma força ainda maior para você continuar com o seu projeto e o canal Minha Vida On crescer e chegar na estratosfera. Bum! Você pode me ajudar via Pix. Coisa simples. Tem gente aí que gasta dinheiro com besteira ou... Enfim. Mano, você pode me ajudar via Pix. Vai me ajudar demais criadores de conteúdos pequenos como eu. Então, vou deixar o meu Pix aqui. Você pode ser um membro apoiador, né? Depositando qualquer valor na minha conta Pix. Qualquer valor mesmo. Fala assim, não, Lucas, hoje eu estou com pouco valor. Eu queria te ajudar, mas só tenho isso para te dar, cara. Infelizmente. Vai me ajudar demais. Vai me ajudar demais. Porque, você querendo ou não, esses vídeos aqui, para mim, é importante fazer. Para mim, é muito gratificante fazer. Eu fico muito feliz em fazer. Porém, eu tenho que editar. Preciso de internet. Preciso fazer manutenção do computador. E tudo isso daí leva dinheiro. Entendeu? Então, eu não faço daí de graça. Não é uma coisa de graça. Não é uma coisa que eu posso pegar o computador para arrumar e falar assim, ó, arruma aí para mim de graça porque ninguém está me depositando nada de dinheiro. Então, arruma aí de graça que eu preciso fazer vídeo. O cara vai querer receber. A minha companhia de internet vai querer receber. A conta de energia também eles vão querer receber. Os boletos vão chegando. Então, você me ajudando com um pouco, se cada um ajudar um pouquinho, vai me ajudar demais a pagar essas contas, a consultar o computador e dar algum problema, a pagar a internet. Então, por isso que é muito importante o Pix. Entendeu? Muito importante aí você se tornar um membro apoiador. Aí, quando você quiser apoiar o canal, você fala assim, ah, hoje eu quero. esse mês eu quero, esse mês eu não tenho dinheiro, não dá. outro mês eu vou depositar mais tanto. Vai me ajudando de pouquinho em pouquinho se as pessoas se conscientizarem vai me ajudar demais e com certeza vão continuar trazendo vídeos aí para vocês com mais qualidade, talvez comprar uma câmera melhor, quem sabe. Vai depender aí da ajuda de vocês, beleza? O canal ainda é novo, mas com certeza tem muita, mas muita possibilidade de crescer, se tornar talvez até uma referência no YouTube, quem sabe, né? Tudo começa por baixo. Eu ainda estou engatinhando, mas com a ajuda de vocês, com seus compartilhamentos, likes, inscrições, eu vou crescer e vocês também vão crescendo me ajudando, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima. E não se esqueça, continue ligado.